Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Go Players. Eu sou a Chay, ex do marketing. Eu sou a Rê, que sigo no RH. E as boas histórias de hoje não poderíamos passar batido sem... Claro, a gente tá com a nossa mami do marketing. Sem saudades. A mãe do Go Players, a mãe do astronauta. Tu viu que cresceu o nosso filho. Ele tá, inclusive ele ganhou um corpo. Ele agora está um adolescente. Ele tá um adolescente já, que orgulho do nosso filho. Chay, assim, ó, quantas histórias já passaram por nós. E que privilégio a gente tá podendo dar um... Um remember. Um looping, né? Pra resgatar, assim, lá no começo, quando a gente pensou no podcast. Nossa. E agora, super estruturados. Você viu? Não, isso aqui, quando a gente começou... Tá caprichado, né, amiga? Não, olha... Não existia, era chiado no áudio. Era na força e na coragem. Era na força e na coragem. Muito bem. E ele criou corpo, assim. Eu acho que o que fez o podcast criar corpo foi a autenticidade dele. Foi o carinho que a gente pensou em cada detalhe. Então, que conexões nós faríamos ali. E foi a tua persistência, né? Porque por bem... Eu tinha falado, né, 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 né. Muito trabalho, Renatinha. Isso não vai dar certo. E depois nasceu a jornada. Que aí veio toda essa temática do astronauta, de explorar, de descobrir novos universos. E tudo foi conectando, foi casando. Então, hoje, assim, é só orgulho, né? Ah, eu olho de fora, mesmo não estando mais na Goi, mas agora tem vídeo que dá pra assistir. Dá pra assistir, né, gente. Além de poder ouvir, tu pode assistir também. É um orgulho, né? Eu falo, cara... É um trabalho que a gente guarda com bastante carinho, né? Muito, muito. É nosso, agora, né? Então, sempre será. Ah, eu sempre guardarei no meu coração. Sempre será. É aquele projeto. Que projeto que você fez, assim? Guarda compartilhada. Guarda compartilhada do filho. Não, essa é boa. De vez em quando eu vou lá e vou pegar. Vou levar pra casa, viu? Guarda compartilhada. Tá. Tá. Vou levar ele lá pro lab. Xai, me conta. Já chegou a ver podcast em outros lugares, nesse tempo aí que você tá já no mercado? Podcast além desse aqui. É, empresarial. Não vi, mas eu vi projetos sendo elaborados sobre, né? Onde eu trabalho hoje, se fala muito a gente fazer essa criação do podcast. Também acontece... Eu vi alguns... Não cheguei a ouvir, mas eu vi projetos do próprio Lab, mas de outras cidades, como o de Petrolina, eles têm um podcast. E a gente tá tentando implementar pra nós também pro ano que vem. E já vai ter um curso esse ano, enfim. Mas é mais voltado, não tanto ao empresarial, mas sim ensinar aos jovens como produzir, como fazer, como gravar equipamentos, enfim. Mas é muito difícil de ver esses empresariais, assim. Como esse da Go Image, que fala, que traz as histórias das pessoas que trabalham ali dentro, de como suas vivências, pra se conhecer. Esse cunho do podcast Go Players, ele é... Eu acho que até hoje eu não achei nada... Tem um diferencial, né? É, tem um diferencial. Eu acho que é uma super tendência, né? Sim. Nós estivemos visitando o CONAR, que é um congresso de RH nacional. Talvez o maior dos eventos aqui da América Latina de RH, em São Paulo. E achei bacana, achei que todos os estandes, eles eram com mezanino. A estrutura deles, justamente pra ter a transmissão durante o evento. Ah, que legal. Então eu acho que é uma tendência, assim, corporativa gigantesca. Sim. Muitas empresas têm nos visitado pra conhecer o projeto, pra saber como é que foi, assim. Precisa de muita coisa, ou precisa... Não sei se de muita coisa, mas de bons profissionais, né? Sim. Eu sempre falo de ti, assim, porque... É um casamento que dá muito certo. Sim. Eu acho que o RH tem essa percepção da cultura, do jeito, o que que pega nas pessoas. E a comunicação, então, a forma, o formato. No teu caso, assim, tu pegou muitos elementos da cultura da Go Image, de... É um bate-papo, não é uma cadeira da direção. Sim. A gente tem que criar um roteiro leve, que as pessoas contem boas histórias. Falem, né? Que não precisa ser... Porque o pessoal, ele chegava lá nesse nervosismo de... Ai, meu Deus, o que eu tenho que falar? Ah, tu me manda as perguntas que eu preparo antes a resposta. Não, gente, é um bate-papo. Vamos sentar, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, vamos te ouvir. Porque eu acho que a cultura da Go Image é assim, né? É tua história, a gente quer saber. É uma fábrica de sonhos, né? É. Mexe muito com as emoções. Nossas também, né? Já rimos, nos emocionamos. Contamos até o que não queríamos, talvez. Não sei. Algumas coisas a gente não botou no ar, porque não dava. Chai, On Stage. Mais uma edição. Sei que tu já caminhou aí algumas edições. Algumas como congressista, cliente, outras no time. E agora, voltando num outro formato, ainda trazendo uma galera contigo. Como é que tá sendo estar nessa edição? Eu confesso que eu achei que o On Stage esse ano não ia acontecer. Eu tinha uma sensação que, não através das mãos da Go Image, sabe? Eu tinha uma sensação que talvez eles fossem ir pra um outro lado e acabar deixando o On Stage assim, tipo, para outras mãos guiarem. Mas, quando eu fiquei sabendo de novo, eu falei, cara, eu acho que eles vão vir mais uma vez com alguma coisa inovadora. Né? Porque eu lembro… A gente gosta disso. A gente gosta. E eu lembro de estar ali atrás, né? Então, eu lembro de todo o processo que foi. E da gente sentar, discutir ideias e trazer. E eu ficava, assim, pensando, o que será que eles devem estar pensando, fazendo, assim, né? E a primeira coisa que eu pensei, de fato, quando eu vi isso, eu, inclusive, falei com o Rafa, quando a gente foi conversar, trocar uma ideia. Foi que um dos primeiros Go Image on Stage que teve, que foi lá no Intercity, não lembro quanto tempo atrás. De fato, mudou muita coisa na minha vida profissional e também pessoal. Pelo conhecimento que eu tive, né? E também pelas conexões que eu criei com pessoas lá. Então, eu falei pro Rafa isso. Eu falei, eu quero proporcionar isso às pessoas que estão aqui hoje comigo no meu ambiente de trabalho, né? Que são jovens, que estão entrando agora no mercado do audiovisual, que não conhecem muito disso. Então, eu quero levar essa galera pra lá. Por mais que vai ser um universo pra eles, um bicho de sete cabeças. Pouco de sete, é. Mas eu quero trazer eles pra cá, pra eles conhecerem, pra eles verem. E eu tô vendo o quanto, tipo, também tá... Ah, isso aqui eu gosto muito, isso aqui eu não gosto. E aí, eu começo a lembrar de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já peguei aqui dentro também. Tanto como congressista, como por trás ali, ajudando a trabalhar, né? No time mesmo. E agora, de novo, assim, porque eu também tô a trabalho, mas eu também tô como congressista. E eu penso, cara, eu quero você... E eu tô meio que em casa. É, eu tô em casa, eu conheço todo mundo. E é tão gostoso, sabe? Porque ouvir a história da Go Image de novo, e lembrar de tudo que a gente já trabalhou. E eu falo, cara, é uma empresa muito incrível em todos os sentidos. Eu quero sempre tentar agregar ela de alguma forma pra todo mundo, né? Tem essa conexão vitalícia, né? E tá lindo. Não desmanche, que bom que tu gostou. O evento tá lindo, eu acho que... Assim, ó, só um parênteses. A régua da Shai, quando ela diz que tá lindo, a gente tem que ficar bem orgulhoso. Porque ela é bem, né? Eu amei o palco, eu amei o palco. O palco tá lindo, ele tá assim... Aconchegante, gostoso, ele tá acolhedor, assim, ele tá próximo. Tu se sente próximo ao palestrante, sabe? Que tá ali falando, tu pode olhar no olho do palestrante e conversar com ele. Ninguém tá muito distante, sabe? E ao mesmo tempo, a feira tá pertinho, o espaço tá pertinho. Deu uma aconchegada, abraçou o pessoal. Eu acho que tem mais a cara da Goi mais disso, né? Também, também achei. Aconchego. Eu amei. Shai, assim, eu quero só te agradecer, né? Toda essa construção, sinta-se abraçada por... 62, mais ou menos, agora. Eu não lembro exatamente o time, mas sinta-se abraçado pelos 62. E que possamos aí continuar contando boas histórias juntas. Yeee! Eu não lembro exatamente o time, mas sinta-se abraçado pelos 62. Eu não lembro exatamente o time, mas sinta-se abraçado pelos 62. Eu não lembro exatamente o time, mas sinta-se abraçado pelos 62. Eu não lembro exatamente o time, mas sinta-se abraçado pelos 62. Eu não lembro exatamente o tempo, mas sinta-se abraçado pelos 62. Legenda Adriana Zanotto